Música Música Meus amigos e amigas do Facebook e também do meu canal do Youtube A Voz de Sairé Hoje no programa Compartilhando Experiências vamos falar com a companheira Bernadette Monteiro Ela reside no Sítio Retiro, Sairé, Pernambuco Companheira Bernadette A senhora nasceu aqui mesmo no Sítio Retiro? Sítio Olho d'Água Sítio Olho d'Água Redondo Bernadette Monteiro Dos Santos E a senhora tem que idade? Sessenta e oito Sessenta e oito anos de idade? Sessenta e oito E desde quando a senhora nasceu mora aqui nessa região? Na região Ali Morei Nasci Me criei no Sítio Olho d'Água e me casei e vim morar no Sítio Retiro em sessenta e oito Em sessenta e oito Vim morar nesse sítio? Sessenta e oito Eu casei em sessenta e oito E a senhora sempre foi agricultora? Agricultora Desde doze anos Mas meu pai Desde doze anos? Desde doze anos Eu com doze anos Ele Nós ia morrer Mãe doca na Cachofarinha Que era no Queitatulo Como se diz Aí Eu era De onze a doze anos Ele botava a maceira Para eu ficar mais alta Para poder Para poder morrer Mãe doca mais Ele E até na data de hoje Estou com Até na data de hoje Que eu trabalho Nunca parou de trabalhar Nunca Nunca Parou de trabalhar Quando eu não puder mais Mas até hoje Eu trabalho que eu gosto E como é que foi Sua juventude? Ah Minha juventude Naquele tempo Meu Deus Naquele tempo Trabalhei muito A meu sogro Para comprar O lixo Do meu casamento Tudo Naquele tempo Trabalhei muito Mas meu pai Alugado Tudo Mas meu pai José Sardinho Zé Salvino Era seu pai Era meu pai Aí trabalhei Meu sogro Que a meu tia Que era João Salvino Trabalhei muito Um tempo de solteira Aí comprei Os enxovados Do meu casamento E a senhora Casou com que idade? Dezoito anos Dezoito anos Dezoito anos E meu velho Tinha vinte e quatro anos Vinte e quatro A senhora é viúva? Viúva Quinze anos Já é quinze anos Quinze anos Foi no dia De fevereiro E não quis casar mais não? Não Deus me Deus me Livra Não De jeito nenhum E desse casamento Quantos filhos houve? Quatro Essa é a mãe de quatro Teve seis Dois Morreu E quatro Se criou Quatro Estão vivos Quatro É E todos moram aqui Perto da senhora? Uma mora em Sairé Que é Zezinha Que mora em Sairé Rita de Cássia Mora ali Perto de Zé A noite d'água Que é a mais nova Maria mora aqui E a Adriana A Maria mora aqui Perto de mim E a Adriana Mora em Altinho É em Altinho É Então vai assistir Essa matéria Vai em Altinho O que? Vai acompanhar Não pode ser Pois é O mundo inteiro Vai ver Dona Bernadette Vai o que? A velha Jesus A senhora está falando Para o mundo inteiro Agora Eu sei Que eu não ouço Os lindos Falar também Tudo para lá Eu sei como é Mas deixa a peça Que eu não sei Não sei Eu não assisto Sei Olha a senhora A senhora sempre participou Muito das festas Em Sairé De Sairé Não Eu não gosto muito De festa E quando era jovem Também não participava Não Quando era jovem Sempre a gente gostava De ir para festas Em Sairé Bisejo Tudo A gente gostava Mas agora Depois que eu fiquei Mais de idade Eu não gosto muito De festa Não gosta muito De festa Tudo Agora A senhora estudou Estudou Nada de jeito nenhum Não Tinha escola não Naquela época Nunca A escola Que me ensinaram Foi trabalhar De chá Até hoje Até hoje A senhora continua Trabalhando Trabalhando De chá E o que a senhora planta Eu planto Melho Feijão Bacaxeira Batata Tudo O que apareceu Eu aperto É Eu aperto Isso aí Mesmo assim E a senhora Trabalha sozinha Ou acompanhada Sozinha Não, sozinho, eu trabalho agora só. Sozinho. Muito bem. Quando tem um serviço mais pesado, eu pago para uma pessoa fazer, mas o serviço maneiro é o meu passo. Faço tudo. Faço, faço. E a senhora também é muito religiosa? Gosto, gosto muito da religião. Participa da... Sempre eu vou, a ver eu vou, a ver eu não vou e é assim. É, é. Mas a senhora é católica? É católica, isso aí. E sempre participa. Pronto, isso aí. É, isso aí. Muito bem. Muito bem. É importante saber dessa experiência. É, mas eu tenho que ter no dia, José. Está por aqui uma hora dessa. Mas está. Não vai dizer que para tudo tem um dia, né? Tudo tem um dia, está vendo? Para tudo tem um dia. É. Muito bem, não é? Olha só que coisa interessante. Está vendo? Agora, me diga uma coisa. A senhora chegou a ver tocha aqui nessa região? Eu mesmo não, nunca vi. Eu só vejo o povo falar. Mas eu mesmo nunca vi. Eu só vejo o povo falar. Não, mas eu mesmo nunca vi. Eu tenho que ter essa pergunta a várias pessoas, mas ninguém veio praticamente. Não, não. De jeito nenhum. Eu já vi muita gente falar agora que eu nunca vi. Nunca viu, não. Graças a Deus, não. A senhora já viu a tal da Kumato Florzinha? Não, também não. Nunca viu, não? Eu vejo falar também, mas eu não consegui não. Só escutado e falado, né? Isso aí, mas nunca vi não. Não, de jeito nenhum. Olha, agora comparando a vida de hoje com aquela vida da senhora quando era jovem. Sim. A senhora está achando essa melhor agora? Ah, é. Ou foi melhor no tempo da senhora? Não, é. Agora está melhor, porque antigamente a Maria era muito atrasada, sei lá. Agora não. Agora está tudo... Está melhor agora. Para mim, para mim, agora está melhor do que naquele tempo. A senhora disse que está melhor no sentido de quê? Tem mais festas do que antigamente? Sim, tem mais festas. Assim como é mais festas, tudo mudou, como se diz, mudou muita coisa. Mudou assim como? Ah, é tanta coisa que eu não sei nem dizer que tudo mudou. É. É tanta coisa... É tanta coisa que não sabe dizer. É tanta coisa que mudou que eu não sei nem dizer. Daquele tempo para cá, a Maria, o Zé, mudou muita coisa. Como é que foi, por exemplo, naquele período que a senhora estava grávida para ter seus filhos? Hoje está um pouco diferente. Ah, é isso aí. Como é que foi naquela época? Ah, naquele tempo, na maternidade mesmo, eu só tive dois filhos. Foi Adriano, esse que está morando aqui. Eu só tenho um filho, né? Quatro, e três filhos, moleque. E uma menina que já morreu. Se ela tivesse vivo, ela estava com 30 anos, parece que era. De 20 anos a 30 anos, a mais nova. Aí pronto, e três, seis, dois eu estive na maternidade. E quatro eu estive em casa. Quando adoecia, meu esposo ia buscar assistir, ele tinha em casa. Pronto. Era. Mesmo assim, naquele tempo era assim. Quer dizer, aqui era com a parteira. Era com a parteira, era. Pronto, era. Foi tudo assim. Era tudo essa... Era o costume aqui na região. Isso aí, era. Isso aí. Mesmo assim. Muito bem. E a senhora já falou que não estudou. Não estudou. Não estudei de jeito nenhum. Mas por que a senhora não estudou? Porque nunca, nem nunca naquele tempo, meus pais se interessaram. Eu fui na escola e eu também me interessei naquele tempo. Naquele tempo era muito difícil falar em escola. Porque em escola como hoje nós temos. Não, de jeito nenhum. Por isso que eu digo, hoje em dia, não estuda quem não quer. Porque tudo é a favor hoje em dia. Mas naquele tempo, meu Deus, para estudar, meu Jesus. Meus meninos mesmo, naquele tempo, quando eu tive meus meninos, aí só estudaram, todos os quatro, só estudaram até quarta série. Até quarta série. Porque naquele tempo não tinha ônibus, não tinha carro para... Que nem hoje em dia, que nem de manhã e de tarde. E naquele tempo não tinha. Naquele tempo a gente não ia confiar de mandar uma menina, ou uma menina para sair, por aqui a fora não tinha carro. Pronto, aí por isso que estudaram assim, estudaram quarta série só. Foi. Agora não. Hoje em dia eu não aprendo quem não quer, quem não quiser. Porque hoje em dia tudo é a favor. Tudo é a favor. Tudo é a favor. Tudo é a favor. Mas graças a Deus, hoje em dia eu estou contando. Estão contando a história. Isso aí, contando a história. Isso aí. Agora, como foi esse período também que a senhora, da criação dos filhos, foi com dificuldade ou sem dificuldade? Como é que era isso? É dificuldade também. Naquele tempo meu velho trabalhava alugado, eu também trabalhava muito mais dele. O que não arrumava, só dava somente para comprar as coisinhas dele de casa, comer, vestir, tudo. Não dava para ter dinheiro para botar um filho na escola fora de casa. Fora sim. Fora sim. Na cidade. Então foi um tempo muito difícil. Muito difícil, isso aí. Por isso que eu digo. A senhora criou seus filhos com muita dificuldade. Isso aí, mesmo assim. Isso aí. Mas vocês sempre procuravam uma ajuda de algum governo? Não, não, não. Ou não existia? Isso não. Naquele tempo não, de jeito nenhum. Não existia nada de ajuda. De jeito nenhum. Porque hoje nós temos tantos programas sociais. Não é isso que eu digo. É isso. E naquele tempo não tinha. Facilita muito a vida hoje. Abre Maria, é por isso que eu digo. E a questão de água aqui nessa região, sempre tinha muita água? De água. Naquele tempo tinha, tinha muita água. Naquela época tinha muita água? Sim, era assim, era no olho d'água, arredonda ali, ali por lá de Zeca, da Venda, tudo. A água da Compesa, naquele tempo eu tinha, né? Passava mesmo assim no sítio onde eu morava de meu pai. E tinha também nascente? Pronto. Tinha cacimba? Isso aí, tinha cacimba também. E hoje tem cacimba? Hoje em dia é difícil não ter cacimba hoje, né? Aqui não secou todos os manancetes? Sim, onde era lá de meu pai, não continha as cacimbas, que hoje é difícil, né? Hoje essa fazenda é de cacimba. Aí no lugar que era cacimba, quem comprou, aí feia um açudezinho. Tem um açude. Tem água lá, né? Pronto, tem água, tem água. Mas o restante aqui não tem água, né? Mas pronto, não tem água, é isso aí. Por que faltou essa água? O que é que a senhora fica acontecendo? Não sei. Porque essa região tinha muita água, não tem mais. Ah, pois pronto, não sei explicar. Não sabe não, né? Não sei explicar. Não sabe explicar. Não sei. Agora, essa região antigamente aqui não tinha muito sítio, muitas águas. Era muito sítio, era. Agora parece que não tem mais, né? Oxe, meu pai do céu, agora tudo de fazendeiro. Derrubaram todas as águas? Tudo, tudo. Tudo lá no meu pai mesmo, lá no meu soco, na Tivão, a de Girome, a noite, a água, tudo era sinistro, tudo era sítio. Oxe, por aqui mesmo. E hoje em dia derrubaram tudo, não tem mais sítio. Não, é difícil. Difícil mesmo. É difícil. Hoje em dia a gente não vê não. E as pessoas estão destruindo a natureza? Não é isso, a natureza. E agora tem aguentado os problemas, né? Isso aí, mesmo assim. As consequências. Pronto, isso aí, é. Mesmo assim. Muito bem, né? Dona Bernadette, uma informação que eu também gostaria de ter da senhora. Sim. Aqui sempre tinha muita gente morando, né? Tinha muita gente, era muita gente. No passado, não muito distante, muita gente morava aqui. Tinha muita gente. E agora o pessoal se mudou. E agora, já viu? Pronto, isso aí. Está meio que deserto aqui essa região. Deserto, isso aí. Era gente. E o povo saiu para morar por onde? Não sei, né? Por lá de vender, por lá de bezerro, por esses mundos. Foram embora para a cidade maior. Pronto, um bocado morreram, né? Isso aí foi o tempo dos meus pais, o tempo dos meus sogros. E os filhos foram vendendo? Sim, vendendo. Não é isso? Pronto, isso aí. É. E poucas pessoas que ficaram, né? E poucas pessoas. E os fazendeiros foram comprando. Pronto, foram comprando e derrubando. Não é isso? Pronto. Quer dizer que o pessoal que morava aqui é gente pobre. Não é isso? Isso aí. Foi embora morar na cidade. Na cidade. E permaneceu com a vida pobre. Pronto, não é isso? E o fazendeiro veio e comprou as pequenas propriedades. Pronto, mesmo assim. E esse pessoal melhorou de vida na cidade e ficaram ricos? Meu Jesus, e oxe, mais pronto. Acho que tem daqueles que tem vontade de voltar, os tão vivos, acho que tem daqueles que tem vontade de voltar para o sítio e não fode mais. Não tem mais a pena, né? Não é isso? Mesmo assim. Não tem como fazer, né? É isso aí. É uma dificuldade. Ave Maria, demais, é demais. É uma dificuldade. A senhora acha que criar filhos hoje é melhor do que antigamente? Para mim é, viu? Para quem tem novo hoje, povo novo hoje para criar filhos, hoje tem mais tudo a favor, viu? Tem mais a favor. Tem mais coisas a favor do que no passado, né? De que naquele tempo que nós fomos criados, que eu me casei, que eu criei meus filhos, tudo. Hoje em dia, tem sim. A senhora consegue lembrar da festa do seu casamento? Meu casamento? Teve festa? Teve festa, não. Não foi festa, não? Teve festa. Maior, ou é? A senhora não esperava eu fazer essa pergunta, né? Não teve festa. Olha, na casa de pai, era oito filhos e mulher. O primeiro casamento foi o meu. Qual o seu? Primeiro casamento. Mas meu pai disse, a festa foi bem pouquinho, pouquinho a gente, que naquele tempo, pai... Teve festa? Mas teve uma festinha pouquinha, mas teve. Fraquinha, mas teve. A senhora lembra? A senhora lembra? Lembro, mas pronto. Poxa. Aí naquele tempo, pai, não podia, mas sempre... Como é que foi essa festa? Teve uma festazinha assim, pouca, somente para a família, assim. Uma festa bem familiar, né? Sim, somente, somente. Mas o que é que teve nessa festa, hein? Teve ainda um almoçozinho, ainda. Teve um almoço? Um almoçozinho de galinha, de... De galinha? Teve, teve um almoço. Teve peru? Não, peru não teve não, porque eu me lembro que teve peru não. Peru, só teve galinha, meu. Não, eu me lembro que teve peru no casamento da minha irmã, de Lita. Da sua irmã teve peru? Pronto, a outra irmã eu me lembro, mas no meu mesmo teve não. O seu só teve galinha? Galinha, isso aí. Muito bem, era um almoço, casava de manhã, uma carnezinha, qualquer coisa. Assim, essas coisas, né? Pronto, isso aí. Mas teve aquela festa, com danças, com tocadoras, com música, nada disso. Não, 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 de jeito nenhum, meu pai do céu. Tinha nada. Mas naquela época se fazia festas assim, com casamento, com música, com danças. Ou seja, sabe uma coisa que eu não me lembro, eu não me lembro não. Lembro não. Me lembro não. Agora não, né? Agora tudo, né? Isso aí. Mas naquele tempo eu não me lembro, não. Muito bem, a senhora tem saudade da festa do seu casamento? Eu tenho. Tenho, sim, tenho. Tem, tem uma saudade, né? Mesmo assim, é. Uma saudade por... Vai, vai... Entrou pra 50 anos. 50 anos, né? É, vai fazer 50 anos agora em 2018, em dezembro, 2018. E a senhora casou com quantos anos? Eu tava com 18 anos. 18 anos. E meu... E Marino tava com 24 anos. 24 anos. Ele era mais velho que eu. Muito bem. É. Dona Bernadette, qual o conselho que a senhora deixa aqui pra gente que está nos assistindo agora, hein? Qual o conselho que a senhora dá pra essa juventude, pra quem não é mais jovem, pra toda a população que está nos assistindo? Ah, o conselho que eu dou é que, como é, andar no mundo direito, esse jovem, tudo. Andar direito, não entrar nesse mundo do jeito que está a vida, que isso é o que a gente vê, né? Hoje em dia, os meus netos, meus, eu dou muito conselho. Cuidado, aí, siga direitinho. Cuidado, aí, não faça isso, não faça aquilo, aí. Cuidado, estude, estude pra você ter seu futuro mais pra frente. Olha, cuidado, ande direitinho no mundo, siga direitinho, estude mesmo, porque hoje em dia só não estuda quem não quer, quem não quer, porque hoje em dia o estudo é a favor pra todo mundo, não é que naquele tempo. Esse é o conselho que a senhora deixa pra todo mundo, né? Isso aí, mesmo assim, é. E o pessoal tem sempre atendido o seu conselho? Pronto. Um, sabe? Um, sabe? Outro não quer nem ouvir, né? É, uns, mas outros não. Meu Jesus, mãe. E com relação à violência, tem muita violência hoje em dia? As marinhas? Ah, é, mesmo assim, tem. Tem muita violência? Ah, muita violência no mundo, ó, velho, misericórdia. Só é o que a gente vê, misericórdia, só é o que nós vemos. É violência, violência. E quando a senhora era jovem, tinha essa violência? Não, não, naquele tempo a gente não via dizer isso, não, de jeito nenhum. Não. Que nem hoje, hoje é demais, hoje tem mais. E na sua concepção, o que foi que aconteceu? Que naquela época não tinha violência e hoje tem? A senhora consegue imaginar alguma coisa? Não sei, não sei, não sei, de jeito nenhum, porque não sei não, de jeito nenhum. Naquele reparto, né, eu disse, né, daquele tempo pra cá mudou muita coisa com essa violência que tá no mundo, tudo. Mas naquele tempo a gente não via falar isso não, via não, de jeito nenhum. Mudou muita coisa. Era um mundo bem diferente, né? Muito diferente, era. Muito diferente mesmo. Mas hoje em dia, meu Deus. E a senhora acha o quê com relação a essa violência? O que é que as pessoas poderiam fazer pra pelo menos diminuir a violência ou acabar com essa violência? pensar malha, pensar malha em Deus, ter fé em Deus, não entrar nesse mundo, trabalhar pro futuro. É o que eu digo hoje em dia, acreditar em Deus, ter fé em Deus, mas não entrar na bandidagem que nem tá o mundo, o povo aí, né? Essa nação, né? Pronto. É. Muito bem. Muito obrigado, viu, dona Bernardo? Não foi não, Aze. Foi muito boa a sua entrevista. É. Eu tenho certeza que os nossos internautas vão gostar de tudo que ouviram. Foi pronto. Foi pronto. Da sua parte. E vão compartilhar esse vídeo. É bem, foi pronto. Muita gente precisa escutar essa história. Foi pronto. Foi muito obrigado. Agora que o mundo tá bem diferente hoje. Tá muito diferente, Aze. E tá melhor, tá melhor. Oxe, isso aí, tá. Agora tem que tirar a violência, né? Tem que tirar a violência, pra ficar melhor ainda, tem que tirar a violência. A violência que tá escutando, né? Não é isso? Isso aí. Isso aí. Muito bem. Muito obrigado. Mesmo assim. Meus amigos e amigas. Obrigado também. Essa foi mais uma história que estamos contando no programa Compartilhando Experiências dessa semana. Temos observado com cada pessoa que temos falado, com cada família que a gente tem dialogado, tem compartilhado as experiências, a gente só tem aprendido. Aprendido muito. E a maior lição que a gente traz, ou que a gente tira dessa história toda, é que se nós queremos ter uma vida melhor, se nós queremos ter, se nós queremos um mundo melhor, se queremos ter um mundo melhor, é preciso que a gente promova a paz. E a paz, a gente está aprendendo, ela não está nas outras pessoas, ou nas outras instituições, ou nos outros lugares. A paz está dentro de nós, e a gente tem que buscar essa paz que está dentro de cada um, e promover essa paz, e começar a disseminar o amor, o amor ao próximo. E assim a gente vai transformando a vida, transformando o mundo. Dona Bernadette bem contou as suas experiências. De um tempo lá atrás, 50 anos atrás, 40, 30 anos atrás, ela falou muita coisa, de muitas dificuldades que ela precisou superar com muito trabalho. Mas, como ela é uma pessoa muito determinada, e eu poderia dizer até ousada, ela venceu todos os obstáculos. E hoje, 68 anos, é agricultora, reside aqui na sua propriedade, no sítio Retiro, essa simpatia de pessoa, e deu um grande conselho. Primeira coisa na concepção dela é acreditar que existe um ser superior, que existe Deus. Acreditar, ter fé, e segundo, saber conviver com as pessoas, buscando sempre trabalhar com honestidade e com decência. Essa é a lição que a companheira Bernadette traz para a gente, no programa Compartilhando Experiências desta semana. Bom, por hoje é só, mas na próxima semana teremos mais um programa Compartilhando Experiências. Você que conferiu e gostou, compartilha. Mais pessoas precisam conhecer essas histórias contadas pela dona Bernadette e tantos convidados e convidadas do nosso programa. Até a próxima semana. Muito obrigado a você que assistiu esta matéria, a este documentário. Esperamos que você possa compartilhar, para que muitas pessoas tenham acesso a toda essa temática tratada. Em breve, nos encontraremos.